O comissário Faustino da Costa atua assunto durante o participo do programa Grande Entrevista, quinta-semana, e estudo do Esbebora Dili. Comandante Zeral Hateten, a Constituição for dão para qualquer grupo que o movimento se atua no atividade, mas tem que ter regulamento na Nação Timor-Leste. Também o Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição usou fotografia. O líder nacional Kairala Shanana Guzmán comandou uma carta pedido de confirmação com a fotografia que confirma a Shanana a relação com a fotografia do grupo referente. A situação é que o grupo se atua no atividade, mas o grupo se atua no atividade. A resposta é que o comandante é que a informação é que o grupo se atua no atividade. o swing é garantizado, mas há tempo para a garantização, o grupo se atua no participante é que oЕН ita concordância. O conselho garantiza, o comissário é sozinho. Mas o al 뛰ado do grupo é defini. Para as actividades que desenvolvementas, quando há impedimentos do movimento público, possui o 36-6-6-7-6-7-6-7-7-8-6-8-7-6-7-8-6-6-7-8-6-7-7-8-8-7-8. a Ansela Freitas Nian, que é o uso da resistência nacional do Ministério dos Asuntos Veteranos e do Conselho dos Veteranos, que é a confirmação com o que se refere. Equipe Cobertura, ZMN.